Eu estou aqui com o doutor Marco Antônio Castro Fonseca, ele que é cardiologista e ele vai explicar pra gente porque o infarto entre os jovens tem aumentado. É uma verdade que os infartos entre os jovens tem aumentado, mas quando nós falamos de jovens nós precisamos estabelecer o que nós estamos chamando de jovens. Então para nós na cardiologia, as pessoas que estão abaixo de 49, 50 anos, nós já consideramos que a incidência de infarto nessa faixa etária já seria considerada infarto em pessoas mais jovens. Porque quanto mais velhos nós ficamos, principalmente acima de 70 anos, a prevalência, a incidência de infarto agudo miocárdio, clássico, por doença artéliosclerótica, que seria obstrução das artérias com placa de artéliosclerose, de fato ela aumenta progressivamente. Mas há uma outra coisa que nós precisaríamos comentar quando se fala de infarto em jovens, principalmente como você disse entre jovens e adolescentes, é que existem algumas questões que não estão muito bem claras. É muito comum nós vermos na mídia que foi encontrado uma pessoa, foi chamada a urgência para atender alguém muito jovem e que foi encontrado já sem vida e se coloca no atestado de óbito dele que foi um infarto. É muito comum você ver na mídia um infarto fulminante. Ele pode sim ter tido um infarto, mas nessa faixa etária a incidência de infarto é bem menor. Pode muito bem também ter sido alguma outra patologia, algum outro problema como uma embolia pulmonar, um AVC ou até mesmo nessa faixa etária nós não podemos deixar de esquecer dos usuários de drogas, principalmente da cocaína e do crack. Que aí sim, essas pessoas podem ter um espasmo coronariano, mesmo não tendo placa de arteriosclerose e ter um sofrimento miocárdico ou ter um infarto e morrerem. Então eu acho que são duas coisas diferentes. O que é morte súbita, que foi encontrado alguém jovem morto e do que teve o infarto agudo miocárdio. Para você ter certeza se teve um infarto agudo miocárdio, se antes dele ele começou a passar mal, se foi feito um eletrocardiograma, exames laboratoriais ou até mesmo cateterismo e detectamos que ele tem obstruções e ele veio a falecer, pode ser de fato um infarto agudo miocárdio. Mas essas pessoas que são encontradas já sem vida, ela teve uma morte súbita de uma causa ignorada. Isso aí somente uma autópsia no Instituto Médico Legal poderá nos dizer basicamente qual foi a causa morte dessa pessoa. Doutor, e os sintomas do infarto em jovens, tem algumas características diferentes dos sintomas desses clássicos, que são observados nas pessoas mais velhas, ou é a mesma coisa? É basicamente a mesma coisa. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço com os meus pacientes, que eu digo o seguinte, que nem toda dor no peito é do coração e nem toda dor do coração é no peito. Ou seja, eu, nessa minha carreira de quase 40 anos, eu já cansei de ver pessoas infartadas, infartando com dor no braço, dor no queixo, dor nas costas, dor no estômago. Isso vai depender muito da artéria coronária que está sendo obstruída. Se é a coronária direita, se é a coronária esquerda, isso aí vai depender muito. Mas os sintomas são basicamente isso, um desconforto, uma dor, uma sudorese violenta, um mal estar súbito, náuseas, vômitos. Isso depende muito também das outras patologias que a pessoa possa ter. Por exemplo, num diabético, num paciente idoso, nem sempre ele terá esse quadro florido. Ele pode ter simplesmente um mal estar, uma indisposição e você tem que levar isso em consideração. Mas basicamente isso é verdade. Por outro lado, nós temos também hoje visto um aumento de incidência de infartos sem obstrução. Que nós temos dado o nome, a primeira descrição foi feita no Japão, que é a Síndrome do Coração Partido, ou Tokotsuba, ou Takotisuba, ou Minoka. Que são pessoas que, por um estresse muito grande, por uma perda financeira, por uma perda amorosa, por uma notícia até mesmo ter recebido a notícia que acertou as dezenas da cena, qualquer coisa que cause uma emoção muito grande, causa também no nosso corpo uma liberação muito grande de substâncias, de hormônios, como a adrenalina, que podem levar a esse espasmo, esse fechamento, que nós chamamos tecnicamente de vasoconstricção, em cima dessa parede dessa artéria, que o paciente sofre um infarto, depois você faz um cateterismo dessa pessoa e não tem obstrução nenhuma. E ele teve um infarto. E, por incrível que pareça, a incidência é maior também entre vocês, mulheres. Doutor, e o que fazer quando a pessoa estiver infartando? Nós hoje, como temos aqui no HNCF, nos maiores hospitais do mundo inteiro, nós temos as salas de dor torácica. Se uma pessoa chega com desconforto precordial, com mal súbito, que não se sabe exatamente o que está acontecendo, o que nós temos que fazer, primeiramente, é pensar nas patologias, nos problemas que podem, de fato, causar uma morte iminente naquela paciente. E, dentre elas, as doenças isquêmicas do coração. Então, nós encaminhamos essas pessoas para essas salas de emergência. Tem na televisão aí algumas séries americanas que têm salas de emergência, aquela coisa toda. Então, ali você tem toda a estrutura para tentar esclarecer o mais rápido possível se aquilo é mesmo o que nós chamamos de síndrome coronariana aguda, se a pessoa está tendo uma angina instável ou um infarto agudo do miocárdio. E, tanto quanto mais rápido nós detectarmos e mais rápido intervirmos, maior será a chance dele perder menos área do seu coração. Porque nós dizemos também na cardiologia que tempo é músculo. Então, quanto mais tempo levar para fazer o diagnóstico, mais tempo ele ficar infartando, maior área do coração ele terá perdido. E aqui em Patos, felizmente, nós temos dois... Eu tenho orgulho de ter participado da formação dos dois grupos de hemodinâmica, que é o famoso cateterismo. Então, nós falamos que quanto mais rápido o tempo entre porta e mesa, maior a chance da pessoa. Ou seja, você fez um diagnóstico, um eletrocardiograma com supra-desnivelamento, que é uma alteração clássica do infarto agudo do miocárdio. Detectar as enzimas estão elevadas. Se você levar essa pessoa imediatamente para uma sala de hemodinâmica, fizeram um cateterismo dele, fizeram uma angioplastia primária, essa pessoa terá uma chance enorme de ter uma perda mínima na parede do seu coração. Mas, porém, aquelas pessoas que estão aqui nessa área de influência muito grande da medicina de Patos de Minas, se ele chegar dentro de seis, doze horas, quanto mais rápido ele chegar dentro de um hospital que tenha estrutura para fazer esse atendimento, maior a chance dele. Isso também não impede que essas pessoas possam ser tratadas com o que nós chamamos de trombolíticos. Então, vamos dizer que essa pessoa está lá numa cidade bastante distante de Patos. O serviço de urgência da prefeitura de lá pode ter à disposição essas substâncias que podem ser injetadas no sangue dessa pessoa na tentativa de desfazer esse coágulo que está obstruindo a passagem do sangue nessa coronária. Então, as técnicas e os tratamentos são vários e aumentam muito. Hoje, a região toda já tem uma infraestrutura boa de medicina, mas, na verdade, é essa. Quanto mais rápido o diagnóstico, quanto mais rápido instituído o tratamento, maior a chance dessa pessoa se recuperar. E quais são as recomendações para se evitar o infarto? Eu acho que de tudo que nós conversamos, parabéns por sua pergunta, que é o mais importante. Porque qualquer coisa que nós façamos depois que a pessoa infartar, nós estamos tratando essa pessoa de uma complicação que já ocorreu com ela. E nós dizemos que, a partir dali, são prevenções primárias. Nós vamos ter que cuidar daquela pessoa que já está doente, já teve o problema. Nós salvamos a vida dela, mas ela, a partir dali, já tem o coração comprometido. E a grande busca, o que nós temos que fazer pela medicina no mundo inteiro, é a prevenção primária. É nós tentarmos evitar que as pessoas cheguem a isso. E, para isso, nós precisamos falar dos fatores de risco. Que os três principais fatores de risco, a hipertensão arterial, o tabagismo e a dislipidemia, que é o aumento do colesterol. Quantos mais desses fatores de risco a pessoa tiver e melhor controlados, menor a chance dela ter um problema coronariano, um infarto agudo do miocárdio. Mas, associada a esses três grandes fatores de risco, nós temos também a história familiar. Quando tem na família dessas pessoas, mulheres abaixo de 65 anos, ou homens abaixo de 55 anos, que já tenham tido um quadro documentado de doença isquêmica, essa pessoa tem uma chance maior. Se ele é diabético, se ele é obeso, se ele é sedentário, o diabético eu já citei. Então, quantos mais fatores de risco essa pessoa tiver, maior a probabilidade. Então, o que nós temos que passar aqui de mais importante para a população é tentarmos evitar os fatores de risco, controlarmos os fatores de risco, pressão arterial, diabetes, evitarmos o tabagismo, atividade física, controlar o colesterol, porque é assim que nós poderemos evitar a incidência disso. É verdade que nós temos visto, e o IBGE está começando a soltar os dados agora, que nós tivemos um crescimento muito grande da longevidade no Brasil. Grande parte disso é exatamente pelo avanço da cardiologia, dos controles de fatores de risco. Então, eu tenho aqui no consultório muitas pessoas acima de 100, 105, 103, 109. Então, nós estamos vendo isso. Mas, no entanto, a população jovem também está diminuindo. Ou seja, nós precisamos cuidar muito bem dos nossos atuais adultos para serem idosos, muito idosos, mas saudáveis.